Bom dia, galera! Então, estou aqui no Camping Municipal, em Ipausul, no interior de São Paulo, e vou mostrar para vocês e fazer alguns comentários aqui a respeito do Camping e da maravilha que é esse lugar aqui que vocês irão ver no decorrer do vídeo e dos meus comentários. O local é muito bonito, você paga uma taxa de R$ 15,00 aqui durante a semana e no final de semana você vai pagar uma taxa de R$ 20,00. Parece-me que no final de semana é bem movimentado, a estrutura é impecável, então tem banheiros, tem energia e tem água. Então, pessoal, aí temos o criadouro de tilápia ali, com vários, eu não sei dizer o nome, se é gaiolas ou contenção, ou quadros de contenção, mas enfim. Então, ali ó, é bem grande aqui, cria tilápia, tem as casinhas sobre a água, né, as casas flutuantes, né, o pessoal do barco indo ali na frente para fazer o tratamento dos peixes, né, das contenção ali, onde fica a tilápia, né, o tratamento. Lá na frente tem uma ilha, aqui também tem uma outra casa flutuante e também temos um barco ali do lado ali, um barco grande, eu não conversei com ninguém aqui para saber como que é o sistema de tratamento, como que é a criação das tilápias. Bom, pessoal, então, estou aqui com o Luiz, né, ele é o funcionário da prefeitura aqui de Ipaúçu, né, e aí ele, a esposa dele, com mais dois, dois rapazes que cuidam aqui da estrutura do camping de Ipaúçu, camping, como eu me recordo o nome do camping, Luiz? Boa Nergis Alves de Lima, é o nome do nosso camping. Legal. Então, Luiz, conta para nós aí, como que é o trabalho aí no camping, né? O camping a gente procura fazer o possível para estar trazendo a família para cá, né? Sim. A gente preza bastante pela lei do silêncio, que antigamente tinha bastante paredão de som, essas coisas aí, a gente implantou a lei do silêncio e a regulamentação interna, então a gente preza bastante pela família e deixar um lugar agradável para todo mundo. É, e o pessoal que vai em camping, né, sabe que essa situação do som, né, Luiz? É uma situação que é um problema que, às vezes, a pessoa vai lá para descansar, né, e tal, eu vou permanecer aqui por dez dias, né, e já posso adiantar para vocês que o camping é um espetáculo, dos campings que eu tenho passado por aí, olha, essa estrutura deles aqui é muito boa. E graças ao Luiz, a família dele que estão fazendo esse trabalho, e graças à prefeitura, né, de Ipaúçu, né? Isso, a administração tem investido bastante aqui no camping, aos finais de semana a gente tem bombeiro, enfermeira, pessoal que trabalha com a limpeza dos banheiros, segurança rodando no pátio também para manter tudo em ordem, tudo organizado. Então, a pessoa que vem aqui para querer tocar um som alto, nem venha, né, Luiz? Não vem. Não vai, não vai dar certo. É que é um local bem... O pessoal que, o pessoal família, quiser vir curtir aqui o camping, né, a gente vai deixar, o Luiz vai deixar o número de contato deles aqui, e o endereço bem certinho, porque ele conhece mais aqui, e eu não posso falar de endereço porque eu estou chegando agora aqui. Luiz, deixa o contato aí para o pessoal que quiser vir conhecer o camping aí, né? O camping nosso aqui, ele fica a oito quilômetros afastado da cidade de Pau Sul, é uma estrada de terra, estrada bem legal, e é localizado a estrada IPC número 30, e o telefone eu deixo para você pôr na descrição. Sim, sim, eu vou deixar o telefone na descrição. Valeu, galera! Então, vamos agradecer ao Luiz aí pelo acolhimento, né, e eu vou mostrar mais do camping para vocês. Um grande abraço, o Luiz está deixando um abraço para vocês também. Não é, Luiz? Um abraço para o Luiz. Bom, pessoal, agora vocês vão acompanhando aí, ali é o barco que eu falei para vocês, né? O barco, nós temos ali a casa flutuante que eu já tinha mostrado, né? Então, aqui é a estrada, vamos ali. Uma estradinha bem estruturada. Como eu falei ali, o camping é bem estruturado, né? E bem limpo, assim, e o pessoal vem pescar aqui também. Muita gente vem pescar aqui, e tem toda uma segurança, assim, sabe, tranquilo. É um lugar bem tranquilo. Tem uma quadra de futebol de areia ali também. E no fundo, vou passar ali para vocês verem a quadra de futebol de areia. Bastante grama, bastante verde, assim, sabe? Tem uma casinha aqui, que provavelmente deve ser um vestiário com chuveiro, né? Aqui está a quadra de areia, bem montada, tá? Bem... Ostrávia, né? Tem o rovolo e ali... Vamos, Nully! Estou chamando a Nully, que a Nully ficou ali para trás. Tem carneiro, eles criam carneiro aqui também. Esses carneiros é do Luiz, né? Eles cuidam, eles que cuidam aqui, né? Aí eles usam os carneirinhos para ajudar na limpeza da grama também, né? Para quem não sabe, o carneiro é muito bom para manter uma grama baixa, né? Claro que eles não vencem tudo o espaço, mas já dá uma ajuda para eles. Aí aqui seguimos na rua, né? Uma das ruas aqui que vai dar acesso a um mercadinho que tem ali na frente. Tem um mercadinho ali. Lanchonete. Ah, daí temos... Todo lugar tem as pias, né? E tanque de lavar roupa do outro lado, né? Ó, estacionamento em 45 graus aqui, né? Nesse local. Eu não lembro se eu mencionei o nome do rio aqui, é o rio Paranapanema, né? Segundo o que o Luiz me falou, essa criação de tilápia aí é levada para Santa Catarina, para Itajaí. Aqui temos banheiros também aqui embaixo, banheiros com pias, sanitários, chuveiros. Tem um parquinho. Lá tem uma... Placa ali explicando sobre nadar, né? Nesse local, é proibido nadar nesse local, né? Respeite a lotação das embarcações, né? Use o burquetóris de colete de salva-vidas nas embarcações. Esses carros que estão aqui, são de pessoas que vieram pescar ontem, né? Soltaram os barcos na água e seguiram, né? Provavelmente devem voltar hoje, né? Aqui é uma espécie de uma rotatória, que vai levar uma pra cima. Lá em cima tá a combimeria, aqui tem uns quiosques, uns quiosques de... feitos de palha, ou não sei como se chama isso, né? Muito, muito legal, né? Aqui é a prainha que eles falam, né? Prainha. Ali tem mais quiosques. Vem anulir. Anulir tá... Não agita, gosta de correr. Ah, correndo, filhão. Vem. Aqui é os quiosques, né? Aqui vem os chuveiros, né? O pessoal vem e toma um banho ali no rio, aí depois ele tem esse chuveiro, como é que tem nas praias, né? Ó. Lá onde tá as boias, é a limitação da prainha. Então a prainha, o espaço é curto da prainha. É só nesse espaço ali das boias, pro lado de cá. Lá pra dentro, ó, onde tá indo o barco, lá na frente, lá uma voadeira. Lá em cima, já vamos subir lá, tem um mirante lá. Vou mostrar pra vocês também. Vamos, Nuli, subir lá em cima. Vamos lá ver o mirante. Vamos, filha. Olha, eu estava lá embaixo, lá onde eu filmei a prainha, né? Que é uma vista aqui, na metade, no topo do mirante, né? Acompanhando. Aqui tem uma escada, né? Escada aqui, que sobe pro mirante, né? Pra vocês terem uma ideia, o rio, lá onde era o criador de tilápia, toda a vegetação aí. Aqui, chegamos ao topo, né? A vista é muito bonita. Muito bonita mesmo. Bem, Nuli. Bem, Nuli. Bem, Nuli. Bem, Nuli. Bem, Nuli. Bem, Nuli. Ali tá Nuli curtindo, ó. Olha, gente. Esse é o visual que se tem aqui de cima. O mirante, né? Aqui, a placa da prefeitura aqui. No momento que, aqui, estamos no mirante, a vista é essa daí, como vocês estão vendo. Muito bonito. Vale muito a pena ir aqui em cima e ter essa visão. Lá do outro lado, lá, onde aparece no fundo, lá, é um camping, só que é um camping 0800. Só que pra chegar lá, diz que é bem complicado, tem que dar um monte pelas estradas aí. Eu não tenho nem ideia por onde que chega lá. Aqui é a estrada que chega no... pra subir de carro aqui no mirante. É um espetáculo, espetáculo mesmo. Vou tentar abrir aqui pra vocês verem como que é o mirante. Aí. Ó, como eu falei, né, tem as pias do outro lado, né, aqui tá os tanques, né, os tanques pra lavar roupa, sempre com a mensagem proibindo som alto, né, porque a ideia é não ter somzeira alta, aquelas batidão, né, então, aqui tá as pias, né, e ali tem mais banheiro, mais banheiro masculino e feminino do outro lado. Vem, Nuli! Bom, galera, então, aqui nos despedimos, né, encerramos o vídeo e tá aqui nosso abraço meu e da Nuli, né, curtam o vídeo, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, isso vai nos ajudar muito a divulgar mais o canal e nós deixamos nosso grande abraço. Tchau! 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 Obrigado.